A televisão brasileira já foi cenário de várias tretas em cima do palco mesmo. Mas muitas das desavenças acontecem onde? Nos bastidores. E não por acaso, vamos lembrar alguma das maiores tretas que rolaram atrás das câmeras. Fala, noventistas! Aqui é o Noji. Se você é aquele noventista raiz de carteirinha, já capricha no like aqui embaixo. E se você chegou agora no canal pra ver qualquer dessas tretas de bastidor, se curtiu o conteúdo lá no final, inscreva-se. Dá essa chance pra gente que rolam vídeos como esse de segunda a sexta-feira. Combinado? Então, bora pro vídeo! A jornalista e apresentadora Thalita Oliveira, depois de passar por alguns telejornais na Record, assumiu o Domingo Espetacular ao lado de Paulo Henrique Amorim. Você gesticula muito? É do tipo que fala com as mãos? Talvez você não perceba, mas o movimento das mãos durante uma conversa revela muito sobre a personalidade da pessoa. Tudo é muito bem com a dupla, até que um dia Thalita decidiu dar um tchauzinho, né? mais informal no final do programa. Uma ótima noite pra você e até semana que vem. Veja a seguir o repórter em ação. Boa noite e boa sorte! Isso foi suficiente pra tirar Paulo Henrique Amorim do sério, que esbravejou, gritou com todo mundo, logo que o programa acabou na frente da equipe toda ali, que ela tava querendo se aparecer demais com esse tchauzinho aí. O caso foi notícia no Brasil todo e as notícias diziam que todo mundo no estúdio ficou em choque com a briga dos dois só por causa daquele bendito tchauzinho. Com a repercussão da treta, Amorim foi a público na época, pedindo desculpas por ter exagerado na bronca, mas disse que tava apenas exercendo seu direito de jornalista. Com o caso, a Record proibiu Thalita de dar tchauzinhos no Domingo Espetacular. E hoje eu fico pra aqui, depois de seis anos na sua companhia, foi uma honra. Agora sigo pra novos projetos aqui na Record, uma ótima noite pra você. Tchau! Pode ser que você não se lembre, mas Leão Lobo já apresentou um programa ao lado de Marcia Goldschmidt com mulheres lá na Gazeta e digamos que o clima entre os dois já nunca foi assim dos melhores. Fala você, Marcinha, você fala com mais... Você fala com o biquinho mais bonitinho, o nome desse grupo que vem aí. Vem cá! É. Churrasco do Mulheres O Leão Lobo conta que nessa época eles mal se falavam, se aturavam ali mesmo pra gravar e depois a Marcia não dava nem oi pra ele. Ainda segundo o Leão, um dia ele chegou pra trabalhar e tinha umas pedras misteriosas em cima da mesa dele que segundo o relato dos demais era a macumba que a Marcia fez pra ele. E é claro que isso aí gerou mó briga e essa treta foi tamanha que a direção cogitou tirar um dos dois do programa porque assim, o clima tava impossível. Sobre as macumba, a Marcia, claro, negou tudo. Existia essa rivalidade a tal ponto pra se pensar algo nesse nico, Marcia? Ele nunca pensou no tratamento psiquiátrico pra esse senhor, não. É louco esse cara. Oi? Nem lembro que ele existe. Que isso, gente? Não deixou esse. Eu não gosto de negócio de macumba, comigo é boa cumba. Esse negócio de fazer trabalho, feitiço. Pra piorar, um dia depois de achar macumba na mesa, Leão Lobo ficou 15 dias internado e botaram a culpa na urucubaca da Marcia. Vudu é pra Jacu! Essa treta aí foi tão séria que até hoje eles não se falam. E sempre que toca no assunto, o barraco vem junto. Infelizmente ela trabalhou comigo um ano, né? E foi um sofrimento pra mim trabalhar com essa senhora. Agora, quem tá precisando de um psiquiatra é ela. Porque afinal de contas, uma pessoa que não lembra com uma pessoa que ela trabalhou durante um ano, né? E não lembra das coisas que fez. Então eu acho que ela é que tá precisando urgente de um tratamento psiquiátrico. Dignidade já! O Rafael Cortez ficou durante 5 anos sendo aquele repórter impertinente no CQC da Band e foi lá que ele ficou conhecido nacionalmente. Tudo bem com você? Só que eu não falo com a imprensa, né? Mas não é qualquer imprensa, é o CQC. Falou muito bem, não é qualquer imprensa. É o melhor. É se eu também não falo. Não vou falar com você não. É que você deu a volta no mundo várias mil vezes aí e a gente se sente inferior. Eu conheço os seus truques. Depois que saiu do CQC, teve uma passada pela Record até que foi pra Globo fazer umas matérias pro video show. E logo na sua primeira participação no Faustão, ele já veio com aquelas piadelas dele. Adoninha até deu força quando você quis entrar nessa profissão? Ou era que queria que você fosse se cuidar? Minha mãe deu uma coisa mais legal, ela deu a luz. Depois colocaram o Cortez pra fazer reportagens pro video show nos bastidores do Domingão. Mas o Faustão, que manda e desmanda ali, ficou furioso com as piadinhas do Rafael Cortez, o jeito impertinente dele e proibiu o cara de pisar no estúdio de novo. Obviamente, a vontade do Faustão foi atendida e o Cortez ficou proibido de entrar nos estúdios do Domingão. O ator André Matos fez uma série de filmes e novelas na TV, mas é até hoje lembrado pelo personagem Seu Fininho, lá da escolinha do professor Raimundo. Mas durante as gravações da novela Bela Aventura, lá da Record, André se desentendeu com o produtor. Esse cara da produção teria pedido silêncio e o André continuou conversando e aí gerou uma treta entre os dois. O André começou a xingar o produtor e os dois lá foram pra cima um do outro, teve gente separando, um barraco só. Fala! Vem comer a porrada aqui, p***a! Peraí, Ana, xingar! Deixa aí, deixa aí, deixa aí! Manda tomar, meu p***a, eu quero ver! Pela aventura, uma história medieval, cheia de mistérios, de amor, de lutas, de intrigas. Todo noventista que se preze assistia, mesmo que sem querer, o maquiavélico aqui e agora. Caso Patrician, um dos mais terríveis que eu já vi em minha vida. E teve um cara que era repórter e anos depois acabou virando apresentador do programa, o Herbert de Souza. Herbert de Souza, aqui! Ok, Ney, realmente é um dia de muita tristeza pra todos os brasileiros, até porque hoje o Brasil amanheceu mais triste. Mas um dia, durante a apresentação de uma matéria do Aqui Agora, um absurdo aconteceu. Ele começou a discutir com o produtor, por conta de posicionamento, assim, no cenário. De repente, Herbert voou no pescoço do cara, né, da produção, e começou a deitar o cara na porrada. Os demais tiveram que intervir e expulsaram o apresentador do estúdio, que foi demitido do SBT logo na sequência. O Aqui Agora voltou do intervalo como se nada tivesse acontecido. Peraí, cria vergonha, cara, vai trabalhar! Susana Vieira e Antônio Fagundes eram marido e mulher na novela Amor à Vida. Cheguei tarde? Não, não, imagina ela. A família está toda reunida. Vamos entrar. Mas logo na gravação dos primeiros capítulos, uma briga entre os dois atrás das câmeras causou o maior climão no set. Tudo porque a Susana Vieira quase sempre chegava atrasada na gravação, na maioria das vezes porque demoravam demais fazendo seu cabelo e maquiagem. Eu chego na gravação como se eu chegasse na Dinheilândia. E Antônio Fagundes, já irritado com essa situação, esses atrasos que aconteciam todo dia, um belo dia quando ela chegou, mais uma vez atrasada, ele começou a bater palma para a Susana Vieira, ironicamente, né, e debochando da atriz. E ela, por sua vez, saiu gritando que não queria mais gravar a cena com ele. É, sim, Fagundes tem um momento que é muito de mau humor comigo, né, Fagundes? Nós temos um entreveiro, eu e ele. Ah, é? É, menina. Ah, não fazia. Eu não sei, vou te contar depois lá fora. Uma novela que a gente fez junto. E aí ele fez uma coisa horrível comigo, mas eu te conto. O quê? Fala logo! A situação só foi tranquilizada pela direção da novela, que conversou com os dois que tiveram que gravar depois da treta mesmo. Não quero que você se atrase, tá? Fica tranquila, prometo que eu não atraso. Isso tudo é uma p*** de uma falsidade, morou, cara? E você se lembra de mais uma treta dos bastidores que rolou na televisão? Deixa aqui seu comentário, como sempre ele enriquece demais o conteúdo desse canal. Se você curtiu, deixa o gostei, compartilha o vídeo com a galera. E eu vou deixar aqui ao lado a primeira e a segunda parte com mais tretas de bastidores da nossa telinha brasileira. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nós já que... E foi! Valeu!